E aí Eu quase venho até aqui nós joga para cá Enrosca né Vamos tirar ela daí e jogar pra cá Igual fizemos quando vim Não é à toa que o pilho do meu cai e cai Quando não cai da moto, cai sem a moto Vamos puxar o... o cofrão Tem que erguer aqui, aí pera pera Eu vou ir pra cá Será que não vai aqui? Dá uma descansada, vai enroscar lá também Vamos jogar em cima aqui Daí passa por trás do toco da árvore lá Dá um 6 na minha? É, que vai enroscar também Mas deu um centazinho Cansou Vamos jogar pra cima ali Isso aí tá louco, olha Vamos por aqui que eu vou Vai Perca o chão Vamos dar um descansado Pausa para o recreio Aí, tá bom Vai um pouco Vai na frente Puxar um pouquinho Vai na frente Vai na frente Vai na frente Ou, vai na frente Vire Então, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL